Tem um artigo aí, 40 que ele citou, que não pode se... Não, é comercialização. A gente não tá vendendo. Foi o que ele citou pra mim. Foi o 40. Pada, aí a gente procurava ter um artigo escrito mais sobre o Espírito. A gente não tá vendendo e nem é questão religiosa também. Impediram que a gente acessasse os passageiros para distribuir conflito, alegando que tinha um artigo que proibia fazer isso. Mas no caso, existe uma regulamentação que não pode ser manifestação religiosa ou comercialização. E no caso da gente, a gente tá conversando com a população sobre a questão da escola pública. Então nós estamos vindo aqui dialogar com a população. Muitas vezes nós estamos ouvindo essas informações mentirosas que nós temos aí pelas redes de televisão, que na verdade não estão preocupadas com o trabalhador. Nós temos aí muitos dos serviços públicos sucateados. Tem dinheiro para negócios, para olimpíadas, para as empresas amigas, dos desprefeitos e dos governadores que nós temos em nosso país. Até agora não mostraram alguma coisa pra gente que realmente proíba que a gente faça a panfletagem.